Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Vida na Roça e no vídeo de hoje eu vou falar como fazer uma horta orgânica no quintal de casa passo a passo então não sai daí, assiste o vídeo até o final porque hoje você vai aprender sobre o espaço, o clima, a luminosidade, o solo a irrigação, o plantio, o transplante de mudas, tratos culturais e por que aprender a plantar tomate orgânico então se você gostou do vídeo, deixe seu joinha e já se inscreve no canal para fortalecer o nosso trabalho, valeu? hoje o tomate é um alimento presente e também indispensável na maioria das cozinhas do mundo seja para um sabor diferente de molhos ou até mesmo parte de um prato principal o tomate pode ser plantado em pequenos vasos e canteiros neste caso não são necessárias grandes áreas para que a planta se desenvolva saudável e com vigor ao plantar em pequenas hortas é possível produzir tomates maiores e em grande quantidade mas para isso vale a pena ficar atento a algumas orientações básicas ao plantar tomate orgânico o clima, por exemplo o tomate é um alimento de região quente por isso não tolera temperatura muito fria a temperatura ideal para o cultivo de tomate é de 20 graus a 26 graus celsius a partir dos 15 já é possível cultivá-lo e obter frutos lindos sendo que a temperatura ideal não deve ultrapassar 35 graus celsius em relação à luminosidade o tomateiro requer um pouco mais de atenção a planta deve ter bastante luz e sol direto por pelo menos 6 horas por dia para grandes plantações recomenda-se que o solo seja tratado pelo menos 5 meses antes do plantio o solo ideal para o plantio do tomate deve ter ph entre 5,5 e 7 e boa drenagem a camada superior do solo deve ser sempre bem regada e não encharcada para evitar a propagação de doenças e outras pragas o tomateiro deve ser sempre bem regado como o tomateiro está sempre exposto à luz solar a taxa de evaporação do solo e da água é alta e o tomateiro precisa de rega constantemente no plantio do tomate o produtor precisa de muita atenção antes de plantar no solo recomenda-se retirar pequenas mudas do tomateiro no canteiro coloque 2 a 5 sementes em cada buraco com cerca de 1 cm de profundidade as plantas estão prontas para o plantio quando os estiverem com cerca de 4 folhas compridas e depois que os tomateiros pequenos estiverem mais fortes é gigante